Lá nós temos um problema que é muito grave, que é a situação das nossas fronteiras. Todo mundo sabe, nós somos vizinhos ainda, uma porta de entrada de armas no Brasil, e é a Bolívia. Então, vem armas da Europa, atravessam as fronteiras, acabam entrando por aí. Então, eu acho que vai muito além de simplesmente essa ponta. Vai na realidade primeiro lá, nas fronteiras do país, para que a gente consiga ver um reflexo aqui. Bem, Nibir, nós tivemos aí, essa é uma região, a região de Ariquemes, já foi uma região que foi conflagrada. Continua ainda. Continua, né, Carlão? Então, e a gente vê aí que tem Jacinópolis, por exemplo, é uma área que está bem complicada. E a gente tem 1.300 quilômetros de fronteira, que são mal guarnecidas. Esse é um assunto que eu trato com o Carlão Eduardo aqui já há uns 10 anos. Há muito tempo que a gente vem falando a respeito disso. E o problema é o seguinte, o que a gente faz num local onde você tem uma violência que está na mão de bandidos, na mão de matadores, essa coisa toda? A gente pede a Deus que nada aconteça ou a gente se arma também? Eu não sei, sinceramente, eu não sei qual é a solução. É por isso que a gente está trazendo aqui essa discussão. Líbia, de uma forma geral, a população de Ariquemes, ela se sente mais tranquila hoje? Ou você tem de novo aquela história de que anda todo mundo meio assustado? Todo mundo anda bem assustado, né, Leoladeiro? E exercitando a sua fé pessoal, porque não é fácil. Você sabe que a nossa região é uma região que registra altos índices. O delegado Carlos Eduardo pode falar com mais propriedade a respeito disso. Em 2012, é um dado um pouco antigo, mas é importante ressaltar nesse assunto. Nós tivemos, nós somos responsáveis, a região do Vale do Jamari, que é constituída por nove municípios, foram responsáveis por 45% das mortes violentas no estado de Rondônia. E esses dados foram divulgados pelo mapa da violência de 2014, do Ministério da Saúde. E nós estamos aqui perto da fronteira. Você sabe que nós andamos no interior do interior aqui, na região. E eu vou dizer pra você, Léo, que os caminhos aqui são bem, bem complicados, sabe? São muitos acessos paralelos que se tem para a fronteira da Bolívia, por exemplo. Então, a entrada de armamentos de drogas é muito fácil. Então, eu volto a dizer, eu posso até estar enganada. E se nós tivéssemos realmente uma política de segurança das fronteiras, esse problema seria reduzido. Líbia, muitíssimo obrigado. Achei muito bonito aquilo que você falou, que você tem que ter a fé, mas tem que estar se cuidando também. Isso me lembrou, já que você é evangélica, eu estou aqui hoje também com o evangélico, que é o meu querido Augusto José, que todo dia sempre nos traz aqui no início do programa alguma coisa. Eu me lembrei de uma frase que é bíblica, mas que explica exatamente esse momento que a gente vive. Orai e vigiai. Tem que vigiar, porque senão a gente se entrega, ou se torna presa fácil, muito rapidinho ali na primeira cor. Muitíssimo boa noite, muito legal que você tenha participado aqui conosco. É sempre um prazer muito grande. Quinta-feira, uma das boas coisas que a gente tem, é saber que você vai aparecer aqui no programa. Boa noite, Lola Deia. Quero deixar também um abraço aí para o meu querido Augusto José, que balança aí o estado durante a semana, no horário do almoço. E nós aqui, né, sempre estamos contribuindo na medida do possível. Infelizmente, a gente não queria dar notícias ruins, né, Léo? Mas acaba acontecendo e a gente dá essa notícia. Boa noite a todos, até quinta-feira que vem. A gente está te esperando na quinta-feira, então. Gente, é o seguinte, você acha que o desarmamento é uma das alternativas para a redução da criminalidade? A retirada de arma de fogo de circulação ou seu controle tem impactos positivos na diminuição de crimes praticados por motivos fúteis? Até onde a arma está ao alcance das mãos? Os crimes domésticos, acidentes com crianças, assassinados, entes vizinhos por motivos banais, como é que está isso aí assim? Tudo são questões que a gente está levantando aqui. Mesmo com o passar dos anos, a questão do desarmamento ainda divide opiniões. E sobre esse assunto, eu recebo aqui duas feras que são do ramo. O delegado de polícia Carlos Eduardo, 37 anos de polícia. Delegado, esteve aqui na época que a coisa era pior, passou aquela época que a coisa estava mais ou menos e está aqui ainda. E essa é a sua vida. E o apresentador do Balanço Geral, meu querido Algo José, 30 anos quase já de profissão. Chegando lá, já. Chegando, né? Chegando, chegando. Isso aí só tem cara de menino, mas tem muito tempo nas costas. E ele, todos os dias, durante esses 30 anos, é a sua vida. É falar a respeito dessas coisas. Trazer as mazelas da sociedade para a rádio e para a televisão. Eu conto com sua participação respondendo a nossa enquete, que está aí. O desarmamento é uma das alternativas para a redução da criminalidade? Ou seja, não ter arma diminui crime, 9296-1111. Esse é o número do nosso WhatsApp e eu estou esperando por vocês aqui. Cafézinho de prosa, em dose dupla, roda a vinheta e joga um rock aí pra gente. Vamos lá. Raimundo. Raimundo. Você gosta, caramba, do Raimundo também? Toda música é boa, né? E o rock é bom. E o rock brasileiro melhorou muito, é bom também, né? Melhorou, melhorou. Eu acho. Nós temos grandes composições. Você estava por onde? Você passou um tempo aí que a gente não lhe via mais. Tem uma... Andou tomando um susto aí e nos assustando também no hospital, né? Também um susto. Agora já estou me recuperando, garantindo. Está tudo bem, né, caramba? Tem que estar, né? A gente tem que correr atrás, né? Parou de fumar? Parei. Faz parte da vida. Está correndo? Ainda não. Está correndo o cigarro, né? Está correndo o cigarro. Meu querido Algo José, agora eu estou tendo mais tempo pra assisti-lo diariamente. Poxa, muito obrigado. É um prazer. Somos eu, a TT e a Iunia se ligado lá no Balanço. Balanço. Ele agradece e agradece inclusive por essa oportunidade. Aproveita também o momento pra passar pras suas mãos aqui. A gente está falando agora um pouco de saúde com o Carlão. Nós temos esse material que é da instituição que a gente participa. Muito obrigado. Que trata sobre os oito remédios naturais aí. É um trabalho inclusive preventivo, pra evitar que você adoeça, né? Instituição que você participa. Que é a Igreja Adventista. Exatamente. Exatamente. E que tem essa preocupação muito grande. Tem essa preocupação com a saúde. A que mais tem preocupação com saúde é Adventista. A gente trabalha visando o bem-estar físico, mental e espiritual. Agora é o seguinte, aqui você não trouxe aqui pra mim as receitas. E é isso que eu estou precisando. Mas não se preocupe, eu vou trazer pra você. Eu estou fazendo uma dieta aí. Agora eu vou trazer, eu vou fazer um desafio pra você aqui. Eu vou trazer, a dona Tetê está ali, que é a sua dignidade, seu esposo. Eu vou trazer um compromisso de você preparar uma dessas receitas pra gente também. Fechado? Está fechado. Beleza. O meu desafio é aqui mesmo. Agora achei o cozinheiro. E pode chamar o Carlão pra fazer parte da panela lá também. Já vi que a coisa pegou. Vai ficar legal, vai ficar legal, Carlão. Eu estava, antes de vir pra cá, eu estava pensando, né? A gente fica, o programa está aqui assim, ele vem na cabeça antes da gente aparecer por aqui. A Jean Carla prepara o programa, a gente pensa que é assim em algumas coisas. Eu estava pensando, eu acho que ia comentar com um de vocês aqui o seguinte. Se essa questão da arma, do revólver, da espingarda, é tão preocupante, o que dizer do carro? Porque o trânsito mata mais que a arma. Pronto. E aí, o que é que a gente faz? Retira o carro da rua? Complicado. Complexo. Eu só acho que no Brasil nós temos um grande defeito, principalmente os políticos brasileiros, né? Eles tomam determinadas atitudes ou criam determinadas leis depois que acontece um fato grave. Tudo isso veio em decorrência de que eu participei, inclusive, na época que teve aquele sequestro no ônibus do Rio de Janeiro. Aí começou, não sei o que, política nacional de segurança pública, aí começou que nós temos que ter o desarmamento. Então, em torno desse fato só, gerou uma expectativa para o cidadão que o Estado iria protegê-lo. Uma expectativa mentirosa. Lei do engano, nós não temos segurança pública nesse país. O Augusto José está aqui. Nós nos conhecemos há 30 anos, justamente quando ele estava iniciando aqui, eu também estava iniciando minha carreira aqui. E eu já vim da polícia de São Paulo. Já trouxe uma bagagem de conhecimento. E fora isso, depois, os cargos que a gente vai assumindo na polícia, as delegacias que a gente enfrenta, o dia a dia, né, Augusto? É verdade. E sabe, os cursos que a gente frequenta, a participação a nível nacional, de toda a política nacional de segurança pública, a gente vai vendo o que tem de real ou não. Eu só sei que até hoje a população, olha, continua refém da violência. E cada dia que passa, ela aumenta. Eu discuti isso com veemência, antes da aprovação da propositura do Estatuto do Desarmamento. Eu lembro que eu estive num debate, Léo, aqui na faculdade, aqui, objetivo, que era o Jair de Esporte com os alunos. Estava um padre lá, não me recordo, o padre, estava o Bosco da Federal, certo, que inclusive ele representava. Tinha uns cinco a seis pessoas discutindo sobre isso. Eu falei, gente, o Brasil não está preparado para fazer isso dessa forma. Tem que haver alguns critérios. O cidadão brasileiro é muito refém hoje. Nós temos que entender que o Brasil é o seguinte, se você estiver num país de primeiro mundo e que você chama a polícia, ela atende, tudo bem. Você está, senão nós não temos polícia. O Estado, ele não deixa, não tem o aparelhamento de segurança pública funcionando. Quando você fala de Estado, está falando do Estado de uma forma geral. O Estado, o Brasil é continental e as políticas são iguais e elas não funcionam. Elas estão arcaicas, elas estão velhas, elas não foram melhoradas, elas não foram capacitadas, elas não foram qualificadas. Então, a hora que a gente fala, vou desarmar o cidadão, não é bem. Nós estamos desarmando o cidadão de bem, porque bandido continua mais armado do que nunca. Continua matando mais do que nunca. Dados do Ministério da Justiça, não meus, acabaram de anunciar falando o seguinte, que as armas, 99,9% das armas que praticam crimes contra a vida, são armas que são de origem desconhecida. Muito feliz a Alíbia, a hora que ela falou a fronteira. A fronteira nossa é totalmente esgoinecida. São 1.350 quilômetros. Entrando arma, entrando droga, trocando droga. Então, nós estamos num jogo aqui muito delicado. O que eu acho é o seguinte, eu acho como pai de família, não estava falando aqui o delegado. Porque o cidadão de bem, se você pegar, o Ministério não mostra isso. Eu queria que ele mostrasse quantos crimes foram praticados com armas legais. Ou quantos desses crimes que foram, vamos dizer, dos crimes de roubo, dos crimes de homicídio, quantas armas foram subtraídas da casa de um cidadão de bem. É mínimo isso. O cidadão hoje, ele está refém do bandido. O coitado do cidadão de bem, o trabalhador lá que mora lá no São Francisco, é isso que ele sabe que eu estou falando. Porque a hora que ele tem que fechar a lojinha dele, 5 horas da tarde. Antigamente, o ladrão tinha medo de atacar o comerciante, porque o comerciante tinha arma dele registrada bonitinha. Tudo bem que pode haver, como o senhor falou, que tem aquela pessoa que é desesperada, que numa discussão, se empolga, perde a razão e vai a tira, claro. Mas você faz com faca, você faz com pedra de pau, você faz com inchada, você faz com pedra, você faz com a mão, você faz com qualquer coisa. Isso vai depender muito da pessoa que está nessa discussão. E outra coisa, existe um rito, existia um rito que tinha que ser cumprido com relação à arma, a pesquisa da vida idônea ou não da pessoa, a necessidade do uso da arma, a necessidade, inclusive, do porte de arma, quem poderia portar ou não. A coisa está tão absurda hoje nesse país, Léo, que da legado aposentado não pode mais usar arma, que não foi regulamentado ainda. Você não pode. A hora que eu aposentar, eu não posso. Eu trabalho 37 anos prendendo, eu não vou poder andar armado, eu vou preso. É um absurdo isso. Caralhão, me preocupa, o camarada que está lá na prisão, e é o agente penitenciário, essa semana... Ele não pode andar armado. O João, que é lá do bairro que eu moro, ele virou para mim e disse assim, olha, você precisa me defender lá, porque você fica dizendo que eu não mereço... Não, eu acho que todo cidadão não deveria estar armado, mas para isso a gente deveria ter um Estado que fizesse essa segurança. Augusto, todos os dias você fala aqui, quer dizer, você traz aqui o crime, você traz a mazela da sociedade, que é a outra ponta, que o Carlão sempre me diz o seguinte, que aquilo que a gente faz, a polícia, é a ponta de uma coisa muito maior, de tudo aquilo que ocorre de errado aparece na nossa mão, estoura lá na nossa mão. E você traz isso aqui. E todos os dias tem uma coisa que você reclama, é da condição da segurança pública. Porque quando você fala isso, não há estrutura, né? É verdade, o Carlão tocou num ponto muito importante, e ele como delegado conhece isso mais do que ninguém. Ele falou, não existe segurança pública no Brasil. E essa é a realidade. Ele foi delegado, foi diretor-geral da Polícia Civil, ele sabe disso com propriedade. Nós temos a paga incêndio, ah, faz um plano aqui, faz uma operação ali, compra uma viatura aqui, compra um computador ali. Agora, a onda, agora no Estado, não, acaba com as delegacias, vamos montar o Unisp. E agora na Unisp vai ter lá o policial militar, vai ter o policial civil, vai ter não sei mais quem, não sei mais quem, certo? Pra gente atender. Aí você tira a delegacia que tá mais perto do cidadão, fecha a base da polícia que tá mais perto do cidadão, e agora coloca a polícia mais distante do cidadão, acaba com a filosofia de polícia comunitária, e agora coloca todo mundo dentro de uma Unisp, certo? Pra atender o cidadão que agora tá lá na ponta. Por exemplo, o rapaz que morreu, que foi assassinado na porta da escola Nunes Guimarães, a escola fica do lado da antiga base da Polícia Militar, e a antiga base da Polícia Militar tá fechada. Os Correios que ficavam lá perto também, de onde aconteceu o crime, a agência dos Correios também foram fechada, e a base ficava lá. O sexto DP que foi reformado, disse que já vai ter que ser fechado, já vai ter que ser, sei lá o quê, pra transformar numa Unisp, alguma coisa, porque já não atende as expectativas. Então nós não temos, na verdade, nem em nível nacional, e nem em nível local, o que nós não temos realmente é segurança pública. Aí você diz, eu vou desarmar o cidadão. Eu concordo. Todo, eu tenho que desarmar. Eu não sou por nenhum tipo de armamento. Você não usa, né? É, vamos desarmar o cidadão, mas vamos desarmar o bandido. Ou então, vamos tirar a arma de fogo do cidadão, mas vamos armar ele de outras coisas. Vamos armar ele de outras coisas, porque eu acho que, pra enfrentar a criminalidade, você pode armar o cidadão de outras coisas que não sejam uma arma de fogo. O que o Augusto traduziu, sim, muito bem. O que aconteceu, né? E acontece nesse país. Nós fazemos tudo pelo contrário. Exatamente. Nós estamos andando pra trás. A hora que falam em desarmar, primeiro eu tenho que dar condições de segurança pro cidadão. Hoje não tem. É lógico. Polícia não deu. Ele sabe disso. Se a gente colocar, hoje, no país que anda, se colocar um policial em cada esquina, nós não vamos dar conta ainda do crime. Ó, tá aí o resultado. O promotor da segurança pública, o que é que ele falou? O déficit de policiais aqui, certo? Em Porto Velho, de policial militar, que é o responsável pra fazer a segurança preventiva e ostensiva e repressiva, o déficit de policiais militares em Porto Velho é de 75%. Tá? No resto do Estado, 50%. E o policial também. 50%. É uma coisa. É uma coisa. Teoricamente, hoje, o Estado de Rondônia tá teoricamente com a mesma quantidade de policiais que a polícia que deve evitar que o crime aconteça, o mesmo que tinha há 20 anos atrás. Como é que você vai fazer segurança pública desse jeito? E um detalhe, por isso que eu falo, é um critério, o desarmamento, ele não obedeceu a um critério, ele não foi gradativo, o Estado não foi aparelhando, suprindo as lacunas. O Estado não se preocupou em melhorar a fronteira. Nós temos o Plano Nacional de Fronteira, tudo em godo. Só no papel. Só no papel. Só no papel. Olha, nós vamos mandar meia dúzia de barco. Nós não precisamos de barco, nós precisamos de efetivo, nós precisamos de qualificação. Nós temos policiais altamente qualificados aqui para trabalhar em fronteira. Nós temos policiais altamente qualificados para lidar com o narcotráfico. Nós temos policiais. Nós temos isso. Nós não precisamos de nada de ninguém, nós precisamos de gente. Eu estou falando aqui agora para Guajaramirim, estou me lembrando que lá em Guajaramirim, que era um ponto de estrangulamento nessa história de armas e tráfico de drogas, que uma coisa está associada a outra. A gente sabe muito bem disso. Uma coisa ajuda a outra e uma coisa é que movimenta a outra. Lá em Guajaramirim, a gente tinha gente muito boa, mas o tempo vai passando e isso vai se esmaicendo. Parece papel que vai ficando velho, amarelado e some, né? Mas é que o governo faz o plano dele lá, joga para cima dos estados, e agora parece que está jogando também para cima dos municípios também. Quer que o estado e o município façam o seu papel, mas ele esquece de fazer o papel dele, porque a vigilância de fronteira é de responsabilidade do governo. Do general. Aí está, o estado tem que cumprir, está aqui uma lei, tu tem que cumprir a lei do desarmamento. O estado tem que cumprir isso aqui, certo? Mas o governo federal não cumpre com o seu papel de impedir que as armas cheguem aqui. Aí o estado, digamos que o estado aqui desarme todos os bandidos que existem aqui. E digamos que todo cidadão de bem entregue a sua arma e pegue lá a sua gorjetinha pela arma que ele entregou. Mas se o governo federal não fechar a fronteira, todo mundo vai se armar novamente. Léo, existe uma matéria na veja, rapidinho, só para não perder esse pique aqui. Um coronel da polícia boliviana, ele pediu asilo na Espanha, acabei de ler a matéria agora, foi agora no final do mês, que ele estava denunciando que as armas que estão vindo da Venezuela, no avião venezuelano, são descarregadas na Bolívia, armas de grosso calibre, metralhadoras, na região do Chapari, que é recebida pelo vice-presidente boliviano, que essa arma está armando algumas milícias e que sai com droga, volta para a Venezuela, da Venezuela e caminha para a Líbia, a droga, a cocaína que sai da Bolívia, e caminha para a Europa e por Oriente Médio, essa droga. E está envolvido, e consta até o nome do presidente boliviano, que pessoalmente já esteve lá. Isso, segundo, está escrito na veja, é uma informação. Então, isso é o nosso quintal. Eu tenho até medo de falar o que é que isso vai financiar. Eu não me atrevo a falar. Porque uma vez, eu me lembro que a gente estava discutindo a respeito desse assunto aqui, no tempo que a gente fazia aqui o Salavipa, e você disse assim, Léo, é o seguinte, as milícias lá do Peru, o Sendero Luminoso e outras milícias, estavam entrando aqui. Eles estavam trazendo aqui, as cartilhas estavam chegando aqui. Era em espanhol. Em espanhol. Eles não estavam treinando, disse que o pessoal do Idos Sem Terra aqui também não estava treinando. O próprio governo boliviano, não houve informação de que ele estaria, inclusive, legalizando os carros que são roubados aqui no Brasil e legalizando lá. Então, tudo isso fomenta a questão do crime, fomenta a questão da arma, fomenta tudo. Só entra no Brasil, não é arma. A própria Bolívia pode mandar arma para cá, para que os bandidos roubem os carros daqui e levem para a arma para que possa legalizar. Tem uma coisa que a gente esquece aqui também. O Brasil é o grande produtor de armas leves. É um dos maiores produtores. Eu acho que é o segundo maior produtor de armas leves. Quando a gente fala de arma leve, é o revólver, a PT-40, essas armas que hoje a gente chama assim. Bom, a PT-40, apesar de ser uma arma já restrita, é restrita. É de uso policial. Mas é o seguinte, você encontra na mão de bandido aí para tudo que é lado. Isso, ela é pequenininha ainda. Será, será, que nós temos um controle tão efetivo quanto a gente tem, por exemplo, com a dinamite, que de vez em quando some e aparece aí na porta de um banco desse fazendo um trago? Esses dias mesmo foi encontrado uma banda de dinamite aqui com cerca de mais de 3 quilos que era suficiente para mandar um prédio pelos ares. Agora, a questão do desarmamento, por exemplo, nós tivemos alguns exemplos de países que onde a arma é liberada, por exemplo, e o índice de crimes com arma de fogo praticamente é zero, que é a Suíça, por exemplo. A Suíça. E de qualquer calibre, né? E de qualquer calibre. Desde a arma de punho, que são as armas menores, até as armas mais longas. Agora, por que que na Suíça é liberado o índice de crimes com arma de fogo é praticamente zero? Por que isso? Então, é porque não é simplesmente criar uma lei de qualquer jeito e jogar para lá. Tem toda uma política de segurança em volta disso que faz com que, apesar de todo mundo estar armado, não tenha crime com arma de fogo. Obrigado a você que está nos acompanhando aí pelo Facebook. Vou lembrar aqui só mais uma coisa. A grande novidade agora é a arma branca, né? É a faca. A faca. A faca. Depois que mataram aquele médico lá no Rio de Janeiro, né? Como o Carlão estava falando aqui. Sempre tem que acontecer um fato aí para poder alguém acordar. Eles querem tapar um buraco, sempre um buraquinho. É sacanagem, né? É sempre assim, tapar um buraco aqui e acolá sem pensar numa política realmente consistente. O Brasil está na contramão da segurança pública. Há anos nós estamos discutindo isso. Nenhum profissional de segurança pública é ouvido pelos governos. A gente fica dando risada com essa coisa. Mas é verdade. É que de vez em quando aparece essa história. O médico foi morto com um garoto que tinha uma faca. Primeiro, já que foi um garoto a gente reduz a maioridade penal. Justo. Como se isso fosse resolver. Não é o problema. Aí fala o seguinte, ah, mas não foi arma de fogo não. Não, foi faca. Então a gente tira a faca. Um dia desse vai faltar faca na churrascaria e a gente vai ter que pegar a carne no dente e vai arrancar. Sabe o que eu estava me lembrando? Uma velha piada que é assim. Gaúcho vai tudo preso. Não, eu... Não faz churrasco. Não, eu estava pensando aqui o seguinte, camarada chega em casa e encontra a mulher dele no sofá com o amante e aí para resolver o assunto ele joga o sofá fora e toca fogo no sofá. Está resolvido o assunto. O Brasil de vez em quando faz essas coisas. Está louco. É, depois começaram a prender os figurões. Ah, aqui começou a aparecer armado, algemado. Não, agora não pode mais algemar. É sempre assim. Não, não pode mais algemar por isso que... Aí apareceu agora nessa onda agora de alguns anos para cá do governo que está no poder aí a nível nacional. Começou a prender um monte de gente também do governo. Ah, agora o pessoal está pegando o pé da imprensa para não mostrar mais o pessoal que está preso. Tá. Vem até uma recomendação da Procuradoria da República para evitar que isso aconselhe não sei o que. Tá, gente, pelo amor de Deus. Vamos pensar realmente em alguma coisa consistente, em uma coisa realmente planejada que possa produzir resultados concretos para o Brasil e não ficar fazendo politicário. Sinceramente, dá nojo isso. É... Você ia falando alguma coisa quando eu interrompi para dar o recado aqui da TecnoCell. Por favor, pode retornar. Aí se você se lembra onde foi o ponto que você parou. A gente estava meio que ali falando a respeito dessa história de fronteira, né? Não, é isso que eu... Mas não é só fronteira, não. É, há tempo, há anos, a gente vem discutindo isso, não é, Léo? Eu lembro que toda vez que a gente vem falar sobre segurança pública, a gente cai no mesmo tema. O Augusto sabe disso. Ó, hoje, 90% dos homicídios praticados na capital são com armas de origem desconhecida, é por aceito de conta de roubo e tem droga no meio. Pô, nós sabemos de onde vem a origem do crime. A origem do crime nosso, a raiz dele, está na droga, sim. Tá. É o que está matando a sociedade. É o que está matando jovem de 12, 13, 14... E por que a droga chega tão fácil aqui? Chega fácil. Por que a droga chega tão fácil aqui? Entendeu? Nós estamos permitindo. A sociedade permite. A sociedade permite. Esses pistolão de Brasília sabem o que acontece. É muita grana, né, meu amigo? Só quando cai o filho de um, ou quando acerta o bolso de um, que daí começa a acontecer. Ou é o que eu falo, quando mata um coitado do menino lá, do homem do 147, que era um coitadinho lá, que não precisava ter feito nada daquilo, aquele circo, que um sozinho, e lá tirava aquele cara, que ele não queria fazer nada, ele só estava maluco. Estava drogado também. Outra situação que o policial tem que entender isso, não precisa chamar um aparato desse. Quantas vezes nós já fizemos isso aqui? Você acompanha. E aí você vê que a pessoa está drogada, a gente vai dialogar, a gente vai negociar, a gente sabe a capacidade do uso de arma, o que ela vai usar ou não, a que ponto que ela está. Você sabe o estresse da pessoa. Aí o político brasileiro vem e cria essa... Ele quer tirar a atenção da sociedade. Quer transformar o país numa ilha da fantasia, porque aí eu faço uma pergunta, Calão. A quem interessa aí, falando sobre droga, que é quem fomenta o crime aqui no estado de Rondônia, região de fronteira, aí a gente vê uma pergunta, Léo. A quem interessa manter a nossa fronteira desguarnecida? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma pergunta aqui pra você. A quem interessa o desarmamento? Faça o seguinte, entre lá no Google, no seu computador, e escreva lá, a quem interessa o desarmamento? Existem algumas ONGs, existe uma ONG chamada Viva Rio, existem algumas emissoras de televisão, que estão fazendo isso aí assim, existe muita gente por trás dessa história. Mas procure saber, a quem interessa? Leia o artigo, tava lá, eu li há pouco aqui, é enorme, e é um estudo, foi muito bem feito, você tem lá pelo menos 13 itens, que são listados, vale a pena você dar uma olhada. Queria lhe perguntar uma coisa, e você segura a informação aí, pra o, depois do intervalo. Se o cidadão aqui, quiser ter uma arma em casa, o Léo, que tipo de arma eu posso ter? Eu posso ter uma metralhadora, eu posso ter uma 12, eu posso ter um revólver, como é que eu faço pra manter essa arma em casa? Eu não quero arma pra ficar no meio da rua, fazendo, dando tiro não, mas eu quero pra minha defesa pessoal. Tem muita gente que me pergunta isso, e eu não sei como responder, eu vou aproveitar a sua vinda aqui, pra falar a respeito desse assunto. Porque uma coisa eu já faço, eu tenho cerca elétrica, e tenho câmeras dentro da minha casa. Tá? Eu vivo um... Uma palatina. Eu fico... Não, a minha mulher diz que eu sou meio louco com esse negócio, mas eu sou mesmo, eu sou meio pilhado com esse negócio de violência. A gente tem que se cuidar de violência. É, de violência. Eu tenho algumas coisas na minha casa pra evitar isso, mas eu não tenho arma. Então eu ando meio preocupado com essa história. Jussi Merlin é produtor rural. Está há 29 anos em Ouro Preto. Fez tantas amizades que se sente filho daqui. Deputados estaduais, unidos com o povo. É por isso que eu curto Rondônia. Vamos junto! Irvana, adoro essa banda. Gente, eu tô ali com a Elaine. Elaine, né? É. Eliane. E com a Samara. Estão as duas ali. É a esposa e a princesinha do Augusto Zé. Lá atrás está o meu querido amigo Reginaldo. Aliás, falar com você aqui o seguinte. Quanto que você quiser assistir o programa, ah, vem cá, aparece aqui, olha, eu vou assistir o programa aí hoje. Bem, é sempre muito bom. Eu tinha perguntado pra você, Carlão, o seguinte. Se eu quiser uma arma, tiver que manter uma arma em casa, como é que eu faço? Eu compro uma arma do número riscado, ou eu registro a arma? O que é que eu preciso fazer pra ter essa arma? Outra coisa. Vale a pena, mesmo que eu não vá usar essa arma na rua? Léo, depende muito, né? Isso é muito relativo. A dificuldade de ter uma arma hoje é o seguinte. Ela é... Você tem que tirar todos os atestados. Você tem que ter... Essa é uma pessoa idônea. Você tem que ter atestados todos, que existem, que coisa. Você tem que ter residência fixa. Todo aquele processo legal. Você tem que pagar uma taxa. E a Polícia Federal o que faz. Você tem que passar por psicólogo, pra ver se você está habilitado pra usar a arma. Você tem que passar por teste de tiro. Então, é um sucessivo. E se você quiser portar a arma, já é outro complicador. É anual alguma coisa. É uma taxa alta. É muito difícil. Tudo isso que vale pra mim, vale também pro agente penitenciário. Agente penitenciário, ele pode usar a arma lá dentro do... Que é um absurdo deixar um agente penitenciário sem arma. Eu acho criminoso isso. É verdade. O agente penitenciário e o policial militar também, né? Não, hoje já está podendo. Anteriormente, o coitado do policial, ele saiu do serviço, tinha que deixar a arma lá e não podia... E esconder a farda, né? É, lá no Rio de Janeiro. Não, é qualquer lugar, né? Ele está exposto todo dia. Porque ele não trabalha de máscara. Ele não mostra a cara dele. Quem trabalha de máscara... Quem trabalha de máscara é a polícia. O Estado não pede nada disso. É o bandido que trabalha de máscara. É a única coisa que ele tem que ter, é uma numeração raspada. O bandido que trabalha de máscara. O Alain, nós estamos na contramão. Você imagine o coitado do agente penitenciário. Ele tem aqui no Urso, aqui tem não sei quantos mil presos ali. Ele cuida do que tem de pior. Ele está trabalhando hoje com o crime organizado dentro das cadeias. Ele está trabalhando com tudo. Ele está com a família ameaçada. Aí sai... Criminoso isso. Eu estou falando do Estado. Está se tornando criminoso. Olha, a gente tem os vigilantes. Eu estou falando aqui dessa classe, que são os agentes de polícia, os agentes de penitenciário. A gente tem os vigilantes também. Também. Arma na mão de vigilante, pelo amor de Deus. É um complicador que você não sabe mais o tamanho. Bom, a gente vai encerrando o programa, mas você ia me falar na história do Manelão aqui, que eu... Mas o Manelão não pode contar ao vivo. A gente falou hoje aqui do Guedes, né, Gascon? Esquece daí. Manelão foi um grande amigo nosso, é o que eu falo. Eu lembro uma vez também, Léo, logo, porque eu conheci a banda, desde há 31 anos, né? O Manelão, ele tinha a preocupação também, se o pessoal levar o dinheiro dele. Aí ele tinha uma 7,65 que ele deixava na gaveta. Ele nunca usou, né? Ele tinha a preocupação que ele... Ele andava com o dinheiro ao vivo, mas como diz... Aliás, sempre. Sempre. Aí, ele falava assim, eu tenho uma arma aqui. Eu falava, eu não quero nem saber, Manel. Pelo amor de Deus, viu? O senhor já está prescrito agora. Não dá para o seguinte. O Manelão já está lá em cima, a gente já pode contar essas histórias. Aliás, tem alguém aí que precisa contar a vida do Manelão. Eu estou devendo isso. E a gente tem história para contar. Nós fomos amigos dele, meu amigo, meu irmão. A gente tem história para contar de monte. O Augusto José também tem. É realmente uma figura folclórica aqui, né? Uma peça cultural. É verdade. Augusto José, você vai dormir tarde hoje, né? Hoje eu vou dormir bastante. Não sei nem se eu vou dormir, na verdade. É mesmo, né? Estou na ansiedade já. Vamos ficar o moleque lá no aeroporto. Esperando o menino chegar no aeroporto de madrugada. Obrigado, Carlão. Foi muito bom tê-lo aqui. E eu gostei tanto de vocês que eu acho que eu vou ter que voltar a fazer esse programa aqui novamente, porque hoje a nossa audiência bombou. Está todo mundo ligado aí com a gente. Foi muito legal. Deixa um pensamento para a pessoa, para a sociedade. A sociedade, ela precisa pensar o seguinte. O que é bom para mim, primeiro, para a minha família? É o número um. O que serve para a minha família? O que serve para os meus amigos? O que serve para os meus vizinhos? Na hora que você começar a entender isso, você sabe que serve para a sociedade. É um pensamento bíblico que diz, aquilo que você não quer para você, você não deve querer para os outros também. E o Brasil não está pensando assim. Só isso. Nós não estamos pensando nisso. Chegamos ao final de mais um Tempo Real e eu deixo uma frase aqui para você que saiu hoje aqui durante o programa. É uma frase bíblica. Orai e vigiai. Amanhã, sete da manhã, tem outras notícias com um novo dia. Adilson Norato e Renata Beccari trazendo o melhor programa da parte da manhã que você podia sonhar. Boa noite. Já que falamos de sono e de sonhos, boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus. Amanhã a gente se encontra aqui para mais tempo Tempo Real. Bota um rock de saideira aí, vai. Tchau, tchau. 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 Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto